Nossa bandeira são todas as bandeiras Foscuradas e amarradas com o laço do amor E a juventude agroecológica Que vai pintar um mundo novo de outra cor Vai! Esse aqui é o feijão de porco E muita gente não sabe, mas ele é comestível Eu nunca comi Vamos ver se eu consegui comer essa semana E eu não posso dizer sobre o sabor dele, né? Mas ele é muito bom pra adubar a terra E você também pode utilizar na culinária Como eu ainda não comi, como eu disse Eu não sei o sabor dele E nem a forma de preparar Mas Talvez seja muito bom, né? Só vou saber experimentando Tá aí Ele não é trepadeira Ele é um feijão autoportante, dizendo assim E é muito bom pra colocar no meio de horta, de agrofloresta Qualquer coisa que você esteja trabalhando pra ajudar o solo E é isso Esse é o feijão de porco Então, essa aqui é a vagem do feijão de porco Essa aqui tá muito grande Eu peguei várias menores do que essa ainda Bem jovens E piquei Bem pequena Joguei um pouquinho de limão E agora Limão eu joguei porque eu quis temperar mesmo E agora eu tô fervendo uma água Que já tá com bicarbonato Aí eu vou escaldar isso aqui Vou passar a água por aqui Fervendo E em seguida eu vou refogar Aí Eu vou fazer pela primeira vez A vagem Do feijão de porco E o feijão de porco Ele é tóxico Então pra cozinhar ele Dá bastante trabalho A semente que eu digo Aí você tem que Trocar a água várias vezes Dá pra cozinhar Mas é bem problemático A vagem não é mais rápida Então Tô testando a vagem Fervendo essa água com bicarbonato E Acho que é isso Daqui a pouco eu vou ver o resultado Vamos ver se vai ficar bom